Alô galera, eu sou o cantor Sila Silva e vou mostrar para vocês somente no violão essa música que está no meu novo trabalho, que a galera gostou bastante, Pode Mandar Boi. E eu quero oferecer a todo pecuarista do nosso imenso Brasil, especialmente para o meu pai, o Orival, e para o meu amigo Joanas, na agropecuária Primavera, apoiando Sila Silva, e também para o meu irmão Tiriba e para o Tasso na agropecuária Silva. Valeu galera, vamos lá! Ei, na agropecuária, foi embora, me ajudou, subiu! Embarca Boi, pode mandar Boi, que o dinheiro que eu tinha com a mulherada foi Embarca Boi, pode mandar Boi, da vida não levo nada pra quem deixa pra depois Já levei coxinha de mula, já trabalhei no pesado, comendo farinha seca, pedindo sal emprestado Eu sou uma merda de carona, com papel e morar, todo mundo me chamava de cabocinho da fora Eu sou uma merda de carona, comendo uma pinta, comendo a vida, sem poder comprar uma pinta e agora eu tenho dinheiro, a mulherada tá em cima Eu sou uma merda de carona, comendo a vida, sem poder comprar uma pinta e agora eu tenho dinheiro, a mulherada tá em cima Embarca Boi, pode mandar Boi, que o dinheiro que eu tinha com a mulherada foi Embarca Boi, pode mandar Boi, da vida não levo nada pra quem deixa pra depois Tem gente que tem riqueza, mas não sabe o que fazer, pensando que o seu tesouro vai levar quando correr Da morte ninguém escapa, não adianta correr, muitas das vezes elas ficam sem que indica o CD Quero aproveitar a vida, porque sei que tudo passa dinheiro, aqui no meu poço sai voando igual a massa Quero aproveitar a vida, porque sei que tudo passa dinheiro, aqui no meu poço sai voando igual a massa Embarca Boi, pode mandar Boi, que o dinheiro que eu tinha com a mulherada foi Embarca Boi, pode mandar Boi, da vida não levo nada pra quem deixa pra depois Vou embora, vi a luz, não vi, é a boiada